Estamos aqui com o Chacau aqui ó, só cidadão aqui ó, no Camelotes É o Camelotes, é show papai Chacauzão, bom dia aí Chacau Bom dia, bom dia Aqui é um dos homens mais galãs que nós temos aqui né O homens é galã, o homens é namorador Tá o estilo do homens aí mano, tá o estilo do homens aí Quatro namoradas aí É quatro namoradas Arremarou De vinte e cinco acima Só gosta de vinte e cinco acima né Eita, é show papai Mas puxa, hein Tu não já acaba essa mania de ser tão namorador Tô de que quer namorar, mas Tu já tá de idade, homem Tá de idade Ele tá de idade, mano É, tu quer namorar em pé E é galã é aí, mano É galã é aí Eita, o estilo aí ó Eita, rapaz, é show Pintou o cabelão de preto É sucesso É natural, é natural Natural, é Natural É natural, é show papai Tamo junto misturado Sucesso papai É show papai, tamo junto misturado aqui no camelote É natural, é show papai Tá de idade, tá de idade, tá de idade Obrigado.